o jeito de agirmos a mais conteúdo de comida de rua indiana vamos ver mais um vídeo do canal anti Mumbai se inscreva nesse canal tem muito conteúdo bacana se você gosta né de comida de rua de desses vídeos é um canal interessantíssimo para você seguir e se inscrever e também nos siga aqui no YouTube veja aqui o seu canal de react aqui no YouTube também não siga lá no Tik Tok veja que react só pesquisar tudo junto veja que react você acha o nosso perfil e vamos lá então ver o preparo na tá falando aqui que é um diva doça de Bangalore super crocante vamos ver se é isso aí mesmo que tá prometendo a galera já tá com um touca e isso é um bom sinal diva doce é aquela massinha que eu só fazer e peça uma massinha de panqueca né e aí fica bem bem fininha e aí você vê a crocância de anóxia dobra e as panelinhas de pedra aí nessas frigideirinhas não conservam bem a temperatura demora pegar a temperatura mas também quando pega mantém com um bom tempo bem quente não sei se eu já vi e se não me engano estabelecimento aí eu já já vi em algum vídeo e não foi durante Mumbai né pode ter conhecido do Day Street Chef por exemplo e outro canal também de comida de rua indiana e aí é bem interessante ficar tipo a crostinha tem que ficar até de olho pra não queimar nossa senhora agora o bicho pega é só um pouquinho de de molho aí mas olhinha apimentado e é pela cor você vê que é um vermelho mais vivo quase laranja e esse negócio aí com certeza ser bem puxado bem forte e aquela massinha de batata pessoal faz até os bolinhos eu esqueci o nome do prato bom mas pessoal usa isso daí frita né faz tipo a massinha fica tipo a bolinha eu não sei se é o pane por aí e eu não lembro e dá para você fritar isso aí ó a base de batata isso fica bem amarelinho eu tenho que comentar para vocês aí que eu acabei viajando para o Oriente Médio Nos últimos vídeos que eu Gravei Eu fui pro Oriente Médio E depois eu voltei pra cá e Fiz uma outra viagem Mas nessa Última viagem, né Agora em Fevereiro Eu acabei Experimentando Um hambúrguer Super apimentado Eu comprei por acaso, sabe? Foi sem querer E Nossa, assim Os Emirados Árabes tem Muito indiano O pessoal trabalha lá Impressionante o nível de pimenta Quando você compra um Um hambúrguer do KFC, por exemplo Você compra o normal, você já sente que o tempero É mais puxado O frango mesmo, você sente que o tempero é mais puxado Pra pimenta Eu comprei um sanduíche Sem querer Eu não vi que tava escrito Spice, né Apimentado Eu sofri Não deixei de comer não Mas eu sofri Então tá aí, ó Esse daí, então Diba doça Você vai tirando ali os pedaços Na mão e vai passando ali naqueles acompanhamentos Pratinho Bem Bem típico Da Índia Bem famoso Bem tradicional Mas Realmente o nível de pimenta Nesses países Tá em outro patamar É impressionante Eu lembro que eu Cada mordida que eu dava Eu tomava um gole Não lembro se eu comprei um funsu Com refrigerante zero Era um gole Daquilo ali Pra ver se Dava uma Aliviada Mas a boca fica até dormente Na primeira mordida Você dá assim Você não sente Mas depois Você dá a segunda Terceira Começa a vir aquela ardência Assim E é muito forte Sério Eu nem senti direito O sabor Assim do Eu comprei Acho que foi um de De frango Um Um hambúrguer lá Que tinha Carne de frango, né E Eu acho que eu nem senti O sabor direito De tão forte Que era pimenta Mas Tava com fome Comendo Tinha o que fazer Só na hora Que eu fui Na Se vi Que eu vi Que tava lá Spice Mas é complicado Então a galera aí Que realmente gosta Da pimentinha Acho que Tem que ir também Com um pouquinho De calma Não vai direto Nos produtos Apimentados Não Você não pode sofrer Mas acontece E aí Gostou do vídeo? Experimentarei Esse prato aí Que eu reagi hoje Comente aí logo abaixo Quero saber a opinião De vocês Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir E até a próxima Tchau 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 Tchau